Oi, oi, amigos! Como vocês estão? Tudo certo por aí? O vídeo de hoje é um vlog do meu ritual do sono. Vamos dormir bem gostosinho hoje, porque se você me acompanha lá no Insta, você já percebeu que toda noite eu posto uma fotinho do meu ritual do sono. O que é esse ritual do sono? É algo que eu sempre faço, é uma rotina que eu sempre faço mais ou menos do mesmo jeito, que mostra pra minha mente que, bom, aquela é a hora de dormir. E isso é super importante, porque garante que o meu sono tenha qualidade e quantidade também. Eu recebo muita reclamação de estudantes que deitam pra dormir, até tentam dormir cedo, só que não conseguem, por quê? Porque fica com a cabeça cheia de informação antes de dormir, fica ansioso, fica inquieto, quase que a hora do sono é uma hora que a pessoa já não gosta, porque ela sabe que ela vai ficar ali rolando na cama e não conseguindo dormir. Eu já fui essa pessoa e resolvi começar a instituir uma rotina antes de dormir, porque daí eu levo pra minha mente o recado que é o seguinte, olha, mente, acabou o dia, você pode e deve descansar tranquila, hoje em dia eu durmo super bem. Acredito que o ritual do sono seja o fator principal para a minha boa noite de sono, que é também essencial para os estudos e para que eu viva o dia bem no outro dia, tomando boas decisões, com energia, com disposição. E também quando a gente pensa em memória de longo prazo, que é super importante no processo de aprendizado, a gente tem o sono como uma das principais ferramentas. Então, dormir bem é essencial para o seu aprendizado, tá? Se você está querendo dormir melhor, assista esse vlog, acompanha esse vlog. Hoje é uma quarta-feira, já são mais de nove horas, estou um pouquinho atrasada no meu ritual do sono, mas estava fazendo uma live com vocês agora há pouco, lá no Insta da Boy Winner, e acabou agora. Então, a minha cabeça está bem empilhada, eu geralmente saio das lives assim, cheia de informação, porque eu trabalhei muito a minha mente. Então, o ritual do sono nesses dias é imprescindível. Vocês vão acompanhar tudinho que eu vou fazer nesse ritual do sono para a minha cabeça fazer buf, desligar. Então, eu estou aqui toda bonitinha, toda arrumadinha. E a primeira coisa que eu vou fazer é dar um jeito na casa. Eu vou lavar a louça, guardar as coisas para amanhã eu acordar e aproveitar o primeiro momento da manhã para focar nos estudos, para focar no que eu preciso fazer, aproveitar essa energia do começo do dia. Tá bom? Acompanhem aí esse vlog. Sai, produtora de conteúdo. Entra a dona de casa, galera. Bora! Dá um jeitinho. Vou colocar uma aguinha para esquentar, para fazer um chá. Louça lavada. Estou esperando a água esquentar para tomar meu chá. Já vou preparar aqui. Eu ando usando o chá de saquezinho mesmo. Eu uso camomila, ou erva doce, ou cidera. Eu nem sei qual que é qual. Na verdade, eu só pego e tomo. E aí, tudo isso faz a minha mente já ir percebendo que é hora de desligar, que o dia acabou. E o que acontece? Eu também já deixo tudo preparado para amanhã. Então, temos aqui a minha garrafa d'água, porque eu acordo e a primeira coisa que eu faço é tomar bastante água para reidratar meu corpo. Temos também a roupa que eu vou trazer para cá. Deixei meu chá lá, pegando o gosto e dando uma esfriada, porque eu não gosto de nada muito quente, não gosto de queimar a minha língua. E venho aqui para o banheiro. Vou fazer um skincare rapidinho, só passar um sabonete no rosto e na água aqui da pia. E depois tomar um banhozinho quentinho, gostoso, relaxante. Eu acredito que o banho é a melhor parte do meu ritual do sono. É aquilo que faz meu corpo desligar também, não só a minha mente. Tem gente que jura que ter um momento para si, para descansar a noite, é ficar mexendo no celular ou ficar assistindo Netflix. Mas o momento real para ser quando você cuida de você. Ali você está descansando, tomar um banho bem gostoso, é extremamente relaxante. Estou aqui voando, prontíssima para dormir, separando o meu look de amanhã, para não ter desculpa. Eu acordo e não tenho resistência, sabe? Eu sei exatamente o que eu vou vestir, eu só visto, saio da cama, vou fazer um exercício físico. Então, temos tudo preparadinho para amanhã. Amanhã é só acordar e agir, fazer acontecer. Vou pegar o meu chazinho para ir. Pego o meu chazinho sem açúcar, mas porque não precisa, tem um gostinho. Esse eu acho que é de erva doce. É docinho já, nem precisa de açúcar. Se tivesse fresco, deixa eu ver como é que está. É que está meio frio. Mas dependendo do clima, quando está calor, quando está fresco, eu venho aqui na sacada e começo a rezar o meu terço. Achei que estava frio, mas está bem gostoso ficar aqui fora. Então, trouxe meu terço. Vou começar a rezar. Meu chazinho também está aqui para me acompanhar. O terço é uma forma de meditação. Quem nunca fez o terço não sabe o que está perdendo, porque isso aqui melhorou minha concentração, melhorou minha ansiedade, melhorou a minha memorização. Existem estudos que falam sobre isso. E, enfim, independente de religião ou de qualquer outra coisa, o terço mudou absolutamente tudo. Eu faço todos os dias, sem falhar. Sinto aqui, curto esse momentinho tão gostoso, tão maravilhoso, antes de dormir. Nada melhor para acalmar meu coração, minha cabeça, meu corpo. E é uma forma de meditação. Você pode colocar qualquer meditação que faça sentido para você. Pode ser uma meditação guiada, pode ser uma meditação através da sua respiração, mas é importante ter esse momento de relaxamento mental antes de dormir. Olha como é gostoso. É super silencioso nesse... Geralmente é silencioso, né? Vai que aparece bem nesse momento. Só porque eu falei, vai aparecer o carro de som aqui para a gente. Geralmente é silencioso, então eu sento aqui nessa poltrona e fico curtindo a lua. Não sei se tem lua hoje. Tem, ó. Ai, não dá para gravar. Ela está meio escondida entre as nuvens também. Fico curtindo a lua, fico rezando meu terço. Galera, seguinte, terço feito. Já me encontro aqui na minha caminha. Geralmente também uso o ritual do sono para ficar com o beiro. Hoje ele não está, está viajando. Então aproveitei para gravar o ritual para vocês. Acredito que eu estou com o vídeo todo com a cara assim, ó, de morta. Mas geralmente eu termino meus dias com um limão espremido. Mas hoje em especial, ó, estava feio o negócio. Outra coisa que sempre faço é deixar as luzes um pouco mais apagadas aqui. Por estar gravando para vocês. Não estou deixando tudo tão apagado para que vocês possam enxergar. O que é mais? Às vezes eu leio também. Quando eu leio, sempre ou no Kindle, que é esse aparelho aqui que imita a cor de um livro. O meu está sem bateria. E no Kindle, geralmente, eu leio livro de histórias mesmo. Esse horário eu gosto de ler algum livro de histórias, romances e tal. Ou eu leio um livro normal de papel. Nunca no celular, porque a luz azul atrapalha muito a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E aí, o que mais que eu faço? Só fico conversando com o Bear e a gente vai dormir bem gostoso. Aliás, deixa eu aproveitar, porque já são quase 10h30. Geralmente, é esse o horário que eu durmo para acordar no outro dia, 5h30. E esse é o meu horário final. Diz que o bonde do sono bom é até as 10h30. Porque depois a gente entra, o nosso corpo, o nosso ritmo circadiano, entra numa outra energia. E aí, a gente começa a ficar meio agitado. Às vezes, por isso que tem gente que acha que acorda de madrugada. É porque, de fato, o seu corpo começa a entrar numa energia um pouco mais agitada. Então, a gente precisa dormir antes das 10h30. Porque é o horário do sono bom. É o último trem para o sono bom. Estou indo. Não sei como ficou esse vídeo. Bem provável que eu grave algumas coisas aí para o meio. Porque, assim, estou morta. Vou deixar para finalizar amanhã também. Porque, senão, eu não vou aguentar. E preciso ir dormir. É isso, galera. Um beijão para vocês. E nanarei. Gente do céu, o que foi esse vídeo? Estou morta o vídeo todo. Para vocês entenderem o quanto eu termino o dia toda sugada. Ontem foi um dia... Estou gravando agora no dia posterior para finalizar o vídeo com vocês. Ontem foi um dia, de fato, muito pesado. Muito cansativo. Atendi diversas áreas da minha vida ao mesmo tempo. Mas foi gostoso. Eu terminei uma live. Era nove e meia da noite. Então, a minha cabeça, ela estava ligada, assim. Foi difícil de desligar. Se não tivesse o ritual do sono, eu não teria conseguido ir dormir. Eu ainda demorei um pouquinho para dormir. Só para vocês terem uma ideia. Por que eu estou falando isso? Vocês me veem aí toda sonolenta antes de dormir? Se você não acelerou esse vídeo, volta um pouquinho sem acelerar e vejam o quanto eu sou bêbada de sono. Com muito, muito, muito sono mesmo. Estou cansada. Estou lenta, lerda. Mas aí a pessoa pensa assim, ah, mas eu acho que ela vai dormir rápido. Olha o tanto que ela está cansada. Gente, não é assim. Tanto que eu recebo reclamações do pessoal falando assim, mãe, eu estou cansada, eu estou exausta e mesmo assim, eu não consigo dormir. Eu fico virando de um lado para o outro. Isso acontece muito porque a nossa cabeça está muito ligada. E ontem, por conta da live, a minha cabeça estava muito ligada. Eu demorei um pouquinho a mais para dormir do que se não tivesse tido a live, tá? E se eu não tivesse feito o ritual do sono, eu demoreia muito mais mesmo estando daquele jeito exausta. O ritual do sono, ele é um gatilho. É uma coisa que eu faço faz tempo, há vários e vários dias, de forma repetida, para a minha mente entender que aquilo é um gatilho para eu dormir. A minha mente pensa assim, ó, ela está fazendo tudo isso, de todos os dias. E isso significa que aquele é o momento que ela vai desligar, que ela vai dormir, tá? Então, isso facilita muito o meu deitar na cama e, de fato, pegar no sono. Tanto que, depois que eu consegui dormir, eu dormi bem, em qualidade, em quantidade. Acordei só no outro dia, um pouquinho antes do despertador. Tem um negócio que eu gosto nessa vida, é acordar um pouquinho antes do despertador. Eu acordo, aí eu sei que o despertador vai tocar. Dá dois minutos, o despertador toca, eu levanto, uh, feliz da vida. Mentira, eu levanto assim, me arrastando, até conseguir despertar de verdade, só depois do exercício físico. Mas é isso, gente. Vim encerrar esse vídeo para vocês. Dizer que o ritual do sono faz completa diferença em quem eu sou durante o dia. Ele é essencial para mim. A gente está lendo um livro, no Clube do Livro, que se chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. E ele fala muito sobre a importância do sono. Eu vou trazer a resenha desse livro no final desse mês, combinado? E é isso. Vou encerrar o vídeo. Lembrando que as vagas para o seu método de estudos, o nosso curso online, estão mais do que abertas. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você quer estudar de forma completa, de forma segura, tendo resultados, o seu método de estudos é para você. Da mesma forma, se você quer conciliar os bons hábitos na sua vida, se você quer conseguir dormir bem, o seu método de estudos também é para você. O SME está com vagas abertas. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição. Combinado? Um beijão. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Comento o que você achou. Eu estava muito bêbada de sono. Me conta aqui embaixo. Compartilha com a galera. Inscreve no canal. Ativa o sininho. E deixa o seu like. Um beijão e até o próximo.